Música Música Marcos trombisava a lua Quando eu apareci Andei de rolimã na rua Bala soft e bolinha Mastiguei a chip e a rintintim Do cachorrinho Usei conga azulzinho Eu passei anel, brinquei de meios Vai dizer que você não fez Vai me dizer Que não, 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 que não Balança a caixão, balança você, não tá na bunda e vai se esconder Assistir aos altos na TV Balanço, bota no esmero, ô noza, bate vir no caratê Caco, pousada, satiricônico O jaco, o branquete, o balão e o sinatrão Let me try again E as patotinhas, e o naim, e o leal Bota o pé, bota o pé, bota o pé Bota o pé, bota o pé, bota o pé Curtia, lampeia o pozinho do de pelique Usei caixarréu azul marinho e comprei fovolete Eu arriei a bandeira do Brasil na escola Crismei, batismei tanto tênis e adorava a Grete Conga, 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 Conga A vendedora de Agute vinha no municílio A mãe passava no municílio No peor do filho Vai me dizer Que não, 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 que não Ah, e agora são os pais das brincadeiras dançantes Olha a vazão Estou com você Deus está se sentindo tão profundo em minha alma Que eu só não posso ver Eu acho que estou de longe I know I'll never love this way again By the rivers of Babylon The rivers sound Hey, yeah And you remember science I started a joke And I don't know the crime Don't close your eyes Tonight Doce, doce amor Quando tens ao longo, digas por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Cantada na porta Em sua cadeira de rodas ficava Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa o nosso filho nascer Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter O teu amor Vai me dizer Que não, 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 que Eu comecei o que eu digo.